Eu tô passando por uma crise resistencial, mano. Por quê, cara? Porque eu fico descobrindo as coisas das pessoas. Ontem eu descobri que a Luana Piovani é a mina firmeza pra caralho. E eu já tô, tipo, caralho. É, né? A Luana Piovani, eu descobri que ela é uma pessoa muito firmeza, que ela é simpática, que ela te trata bem, que ela não é estrela. Você não ficou resistente, não, a esse pensamento quando veio essa notícia? Porque eu, quando você me fala assim... Não, porque o cara que me falou isso é preto. Foi? Foi. Cara, que legal. E aí ele falou assim que ele chegou nela assim, tipo, e ela super... Gente boa pra caralho, a Luana Piovani. E eu falei, caralho, mano. O pessoal lá vai no podcast lá, massacra ela lá, esculacha. É, ela parece insuportável na internet, mas... Porque ela fala mal de homem pra caralho e fala mal do EI. Antes falava, não pode falar mais, né? Mas, enfim, era louca, né? Das paranóias na cabeça dela, com um monte de coisa. Aí foi esculachar o Neymar. Enfim, tá sempre metido em polêmica. Cara, há uma coisa, eu já até falei sobre isso no podcast, no episódio que eu tava só. O que a polarização faz é tornar as pessoas unidimensionais. Sabe? Ou você é Cristo ou você é Hitler. E no fim das contas, ninguém é Cristo e ninguém é Hitler. Sacou? Então, tipo, a polarização, a internet faz isso. O cara é vilanizado, tal ponto de... Fascista! Pô, você é um monstro. Ou o cara é santificado, tal ponto que ele pode fazer qualquer merda, mas ele tá do lado certo. E os dois lados fazem isso, tá ligado? E é bom, cara, acontecer isso, que a gente se lembra que as pessoas são mais do que... Sei lá, até o merda do Tiago Santinari deve ter alguma coisa positiva dentro dele. E a gente esquece. A gente esquece. É verdade, a polarização política serve pra fazer isso, né? E tem esse negócio de você ter que defender um lado, e aí tudo tá envolvido. Tá envolvido se você tem patrocinador ou não, se você tem amigo ou não, se você vai fazer algo que vai desagradar o cara que manda o dinheiro pra sua empresa, se você é um funcionário. Tudo é uma merda isso, tá ligado? Mas a vida real mesmo, cara, fora da internet, as pessoas não são esse negócio louco, tóxico, entendeu? Não é o comentário que a pessoa deixa na sua foto. Então, é justamente isso, assim. Cara, no palco eu vou defender a comédia por mais mal visto que eu tenha que ser. No palco, porque quando eu falo no palco, não é só no palco de stand-up, é no meu podcast. É na minha rede social. Por mais psicopata que eu pareça, por pior ser humano que eu pareça, pra defender a piada eu vou lá. Agora é no dia a dia mesmo. Zoei Bruna Louise, tá? Foi um dos primeiros vídeos e tal. Você acha que se eu encontrar essa mulher eu vou sacanear ela pessoalmente? Não, nunca. Nunca. Você acha que se eu encontrar essa mulher, primeiro que elas não vão querer falar comigo. Eu cheguei no Comedy Club e teve um show com as mulheres. Quem reparou foi que estava comigo, eu não vi. Cheguei lá, teve um show antes de mim. Aí umas mulheres assim, quando me viram, saíram assim, tipo, não vou falar com ele. Eu não percebia que estava comigo, me contou. Assim que elas te viram, elas saíram assim. Se elas encontrassem, eu falo boa noite, não sei o que. Não é chegar sacaneando os outros, não. Não, pô, tem que chegar tranquilo. Na moral, é. Agora, assim, bote uma câmera. Bote o aparelho que eu vou sacanear, mano. Quando é...